Olá, nós somos alunos da CAB, da UNITER, de licenciatura em matemática. Eu sou a Jéssica, essa é a minha colega Andressa. Bom, a gente fica aqui hoje, cara, fazendo uma experiência da nossa matéria de prática profissional, modelagem matemática. Essa experiência a gente já visualizou em outras vezes, porém elas não tiveram sucesso. Então, hoje a gente trouxe para mostrar que é possível. Bom, aqui então, a gente usou garrafas PETs, balões, bicarbonato de sódio e vinagre para realizar essa experiência. Na nossa primeira garrafa, nós temos 250 ml de vinagre e 3 colheres de bicarbonato de sódio, em torno de 22,5 gramas. Aqui, nós temos 500 ml de vinagre e 5 colheres de bicarbonato de sódio, em torno de 37,5 gramas. E aqui nós temos 750 ml de vinagre e 8 colheres de bicarbonato, em torno de 60 gramas. Agora, a gente vai realizar a prática. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muitas vezes as pessoas, né, elas não, elas não mediram a quantidade exata de substância, por isso que deu errado. Aqui nós fizemos medidas exatas e assim a gente pode perceber, né, que quanto menos quantidade de binário e bicarbonato, menor vai ser o enchimento do balão e quanto maior a quantidade, maior o balão vai encher, né. E aqui foi a melhor quantidade que a gente encontrou, né, a medida mais exata que seriam 500 ml de vinagre e 5 colheres. Assim, valeu só o cargo, com a nossa experiência, a gente pode trabalhar vários conteúdos, um deles é a unidade de medida, que foi o que a gente utilizou aqui, a gente pode trabalhar com a porcentagem, tração, razão e proporção. Isso, a gente espera que vocês tenham gostado o nosso vídeo e que ajudem vocês nas práticas em sala de aula. Muito obrigada. Obrigada.